Ainda sobre o encontro com Joe Biden, o presidente Lula afirmou que levará essa proposta a todos os fóruns internacionais para que outros países também adotem as medidas. Lula elogiou Biden pela atitude e defendeu o fortalecimento dos sindicatos para garantir a democracia. Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor e está enganado, não há democracia sem sindicato forte. Porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. E eu já disse aos sindicalistas americanos que a minha admiração pela visão que o presidente Biden tem do sindicato vem do primeiro discurso que ele fez na posse dele, quando ele disse textualmente A riqueza dos Estados Unidos não foi feita pelos empresários, foi feita pelos trabalhadores. Essa é a mais pura verdade. Nós vamos fazer da transição energética uma oportunidade extraordinária para reindustrializar e quem sabe fazer com que os empregos virem emprego de qualidade. Nós estamos trabalhando diretamente com algumas coisas urgentes, presidente, que é o nosso compromisso. Proteção dos direitos trabalhistas, promoção do trabalho digno nos investimentos públicos e privados, combate à discriminação no local de trabalho, abordagem centrada nos trabalhadores na transição para energias limpas, E o último, uso da tecnologia e da extradição digital em prol do trabalho decente. Essa iniciativa, presidente Biden, será levada avante pelo presidente dos Estados Unidos e por mim em todos os fóruns internacionais que eu participar. O Brasil preside o ano que vem o G20. Em 2005, nós vamos presidir os BRICS. Em 2005, nós vamos ter a COP30 lá no coração da Amazônia. Em todos esses fóruns, pode estar certo que nós estaremos trabalhando e tentando criar condições para que todos os governantes do mundo aceitem um protocolo como esse que estamos assinando aqui, porque todo ser humano, homem ou mulher, preto ou branco, tem direito a um trabalho decente. Muito obrigado.